Nem todo bebê tem icterícia. Então, o fato de não ter leite suficiente não vai necessariamente acarretar numa icterícia. Mas para o bebê que tem icterícia, ele vai demorar mais tempo para se recuperar dela. Ele pode, inclusive, a icterícia pode evoluir muito mais. Ela pode parar lá na zona da perninha muito mais rápido do que pararia se ele estivesse tendo contato com um bom volume de leite. Então, a relação não é assim, bebê que não mama tem icterícia. Não, bebê que não mama suficiente, se tiver icterícia, vai evoluir mais do que deveria a icterícia. Ou vai demorar mais tempo para passar do que deveria, tá? Porque tem bebê que não vai ter icterícia.